Esse domingo abençoado por Deus, dia 8, 8 de outubro, domingo bacana, domingo na Barra das Pedrinhas, aí se você está acompanhando as pessoas que estão aqui numa banho. Rio bacana, águas doces do nosso Rio de Aguaribe e o domingo é de muito lazer. Rio de Aguaribe, Rio de Aguaribe,